Centrais sindicais decidiram apoiar a greve de caminhoneiros convocada por parte da categoria para a partir da próxima segunda-feira. A afirmação foi divulgada em nota, assinada por representantes de entidades como CUT, ligada ao PT, CTB, ligada ao PCdoB e a UGT, ligada ao PSD. As centrais, aliás, criticam o governo federal, dizendo que Jair Bolsonaro nada faz para conter a alta dos preços da energia elétrica e dos combustíveis. Parte dos caminhoneiros, uma vez que a liderança da categoria é difusa, defende, por exemplo, a redução do preço do diesel e a revisão da política de preços dos combustíveis. Um minuto e meio, Augusto, que achou dessa posição dos sindicalistas? Eu prossigo na minha linha de raciocínio, que tudo é o Bolsonaro. Tudo é o Bolsonaro. Qualquer coisa que acontecesse, se chover muito, é o Bolsonaro. Se vier a seca, é o Bolsonaro. Esses caras, é o Guilherme que sabe pronunciar aquela frase, é o Bolsonaro, tal, a palavra, ele sabe. Então, vocês lembrem do Guilherme falando e é isso aí. É tudo, tudo. É impressionante, desde que perderam a eleição, continua o pessoal derrotado. E essas centrais aí são ligadas aos perdedores, né? Perderam também, eles continuam responsabilizando por tudo. Qualquer coisa que fizer o Bolsonaro, eles vão achar que é motivo para impeachment. Eles vão à justiça sem parar, quando deveriam se preparar para tentar ganhar a eleição. Perde a eleição quem tem menos votos. Ganha a eleição quem tem mais votos. É isso. Não tem nada de disparo em massa. Imagina, você junta uma turma e fala, vamos dizer o seguinte, o Lula, é verdade que ele tem um sítio em Atibaia, em mente. Aí a gente solta isso aí e muda o resultado da eleição. Precisa ser muito canalha, né? Para fingir que acredita nisso. Seja qual for o tribunal a que pertence e o partido a que pertence. Um minuto, Fiuza. Olha, um país sem oposição fica amíngua com essa panfletagem, né? Sindicalista, políticos, consórcio de imprensa. Então, o que a gente assiste são pautas. Assim, a gente vai fazer o quê agora? Por isso que não tem empatia alguma. Porque uma hora é a pandemia, uma hora é queimada na Amazônia, uma hora é preço. E a gente viu ali o presidente do Senado, por exemplo, fazendo política com isso. No momento que as pessoas estavam indo às ruas pedir liberdade, ele dizia, mas olha, presta atenção nos preços. Vocês vão reclamar de liberdade, mas e os preços? É essa mesma cartilhinha, esse mesmo panfletinho que circula por essa falsa oposição. O país não tem oposição hoje. Um minuto, Zé. Eu não sei exatamente o que os caminhoneiros querem com essa greve. É danosa essa greve, né? Mas é que uma realidade persegue os caminhoneiros. O governo do PT passou mel na boca deles, enganou a todos. Eles assumiram ali um compromisso forte de financiamento de caminhões. Houve venda de caminhões acima do que o mercado precisava e hoje nós temos mais caminhões do que cargas. Eu ouvi relatos aqui de caminhoneiros que voltavam, para não voltar vazio, pegavam carga de qualquer preço. Agora, CUT, CTB, o GT apoiando é dos caminhoneiros saírem fora e se distanciar. E no mais é o seguinte, vamos ser sinceros, aquela paralisação só aconteceu porque as transportadoras, os empresários, estavam apoiando. Desta vez, eles estão fora.